Você escuta aqui! Isso, mãe! Eu aguentei tudo o que você fez até agora! Porque você fez com a sua mãe! Eu aguentei mais do que eu podia aguentar! Mas agora você tá falando de uma criança! Meu Deus do céu, é uma criança! Como é que pode? É o meu neto! É o teu filho! Agora você vai levar uma surra de pau pra ver se você aprende! Meu Deus do céu, o que eu fiz pra ter um filho desse? Eu não acredito! Mãe, o que é isso? O que tá acontecendo? Tá acontecendo que eu sempre fui muito boa pra você? Eu te dei de tudo na vida! Eu fiz tudo o que eu podia! Tia! Eu esqueci de ensinar você a ser responsável! Você não foi responsável com os teus estudos, nem com a tua mãe, nem com o teu emprego! Mas você vai ser responsável com o teu filho! Com o meu neto! Você vai apanhar! Para! 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 Você vai me machucar! Você vai apanhar! Você vai ser responsável pelo teu filho! Eu não vou! Vai! Eu não posso me seguir! Você vai assumir, sim! Você vai dar um nome pra ele! Você tá escutando? Não! Você vai dar um nome pra ele! Você! 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 Você vai! Para, mãe! Para! O que que foi? O que que é? O que que é? Você acha que é mais forte do que eu, é? Você vai bater na tua mãe? O que que é? Você acha que... Bate na tua mãe! Bate na tua mãe! O que é isso? Pelo amor de Deus, gente! O que 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 tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo, dona Ju? O que que... O que que aconteceu? Ele levantou a mão pra bater na mãe dele! Guilherme, pelo amor de Deus! Guilherme, você ia bater na tua mãe, Guilherme! Eu... Eu perdi a cabeça, Júlia! Quando eu vi, eu já tinha pegado essa vassoura aqui, mas, mãe... Eu... Eu não sei se eu ia ter coragem, não, mãe! Você ia bater, sim! Porque eu vi no teu olho que você ia bater, sim! Eu... Não dá essa vassoura aqui, Guilherme! O que que é isso? Calma, Dulce! Calma! Eu vou pegar uma água pra você! Ai, como é que pode? Meu Deus! Que filha é esse? Que vergonha! Calma, meu amor! Toma! Olha aqui! Pelo amor de Deus! Vocês tão muito nervosos! Me explica direito! O que que aconteceu? Ele não quer saber da criança! Falou que não tá nem aí! Fala! Como é que você tem coragem, meu Deus do céu! Tá falando do meu neto! Olha o estado que eu fiquei! Ai, uma vontade de arrebentar a cabeça dele pra saber o que que tem dentro! Tá falando do meu neto! Ô, Guilherme! É seu filho! Ele tá querendo fazer a mesma coisa que o pai dele fez com ele! Criar um menino sem pai! Você esqueceu disso? Hein? Você não sabe como é que é ser criado sem pai? Dói muito! Eu já sofri muito! Eu já sofri muito! Mas o meu neto não vai ser criado sem pai! Desculpa, Dona Juia, mas eu vou dizer uma coisa pra senhora quando ele era pequeno! Teve uma vez que ele quis um brinquedo, eu não podia dar pra ele! Ele fez um escândalo, deitou no chão, esperneou, me xingou! Que nossa senhora, que vergonha que foi! Ficava todo mundo olhando, mas mesmo assim eu não bati nele! Eu não bati! Agora ele tá falando do meu neto! Eu vim aqui justamente por isso! Eu sabia já que o Guilherme não tava nem aí com essa criança! E eu vi que novamente tentar conversar com ele, tentar fazer ele mudar de ideia! Tentar fazer ele assumir esse filho que vai nascer! Júlia! Por que que eu tenho que assumir essa criança? Eu não tenho nem pra mim! Uma criança, Júlia, só vai me atrapalhar! Eu tava pensando em juntar o dinheiro e ir embora dessa cidade pra começar uma vida nova em outro lugar! Ah, você vai embora? Mãe... Eu ia te avisar, mas na hora certa, é claro! Mãe, aqui é preciosa, todo mundo me conhece! Ninguém me respeita, ninguém me dá valor nenhum aqui! Em outra cidade eu ia poder começar do zero! Eu ia ter uma vida diferente, nova, sem ninguém me conhecer! Guilherme, por favor, você tem noção do que que você tá falando? Como é que você pensa ir pra outra cidade se você tá respondendo um processo? Aliás, um não, né? Você tá respondendo a vários processos! Eu não tinha pensado nisso! Só queria sumir daqui! Só que não dá! Se você sumir, você vai ser dado como foragido e vai pra cadeia na hora! E você queira ou não, Guilherme? A Marcia tá esperando um filho seu! Você quer o seu filho criado sem pá? Que nem você foi? Você quer? Responde-se se é isso que você quer! Ah!